Olá apicultores e apicultoras do Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Mesalira Mix e vamos mostrar hoje essa ferramenta aqui abridor de balde, uma ferramenta muito interessante, tem uma utilidade muito boa como que funciona? se você tem um balde lá que está fechado, às vezes tem aquela dificuldade pega uma ferramenta aqui, pega uma chave ali, machuca o dedo para abrir então essa ferramenta aqui é a solução desse problema como que funciona? balde fechadinho, coloca aqui, tem essa borda aqui embaixo pode colocar aqui mesmo, a hora que você puxar, ele vai engatar na tampa e já vai puxar olha só que coisa fácil e prática eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link desse produto com o valor você encontra no nosso site www.mesaliramix.com.br e vamos ver